Fala galera, aqui é o Abate do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este joguinho da desenvolvedora voodoo chamado Uppel Run Com certeza este jogo aqui vai ser um dos jogos mais baixados de celular daqui uns tempos Porque ele tem potencial e é muito maneirão Neste joguinho você está numa corrida e você precisa desviar de obstáculos e de bolotas que alguém está atacando de você Você está numa corrida e tem que desviar de um monte de coisa e depois você que vai atacar as coisas nos outras, beleza? Ó, eu sou o Abute, sou uma menininha, não sei porquê Então chega de enrolação, deixa o like, se inscreve no canal E não se esqueça que o link do jogo está na descrição Bora dar um play e bora jogar Segura na tela pra correr foi? Ó, tem alguém tacando as bolotas na gente A gente tenta desviar, que isso? Caraca, desvia, desvia, desvia Meu Deus do céu Vamos tentar chegar em primeiro lugar Boa Consegui, agora eu controlo a bolota Meu Deus do céu Não vai me desviar ninguém Que isso, cara? Peraí, desvia, desvia Quase eu levei na cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Desviou Cuidado Boa, consegui Agora eu fico Eu vou tacando um monte de bolota nos caras aqui Vamos jogando pra tudo quanto é lado Acertei ali Aqui você, amiguinho Acertei, boa Agora joga ali, joga ali Joga pra baixo aqui pra acertar ele Acertei, boa Ha ha Venci a partida Fiquei em primeiro lugar E ganhei uma chavinha maneirona Vamos aqui Vamos aumentar a minha Velocidade Máxima velocidade Ah, cara Vamos colocando tudo aqui Um de cada Bora continuar E bora para a próxima fase Caraca, tô na areia, hein Tô na areia Já vou correr louca a mente aqui Já vou pegar Ele vai virar a cara Levanta a cara Foi Vamos vir de cantinho aqui Caraca, velho Os caras vão chegar antes de mim Desviou Caraca, consegui Cheguei primeiro Nem sabia disso Caraca Acerta Acertei antes de chegar Ha 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 Ah, rapaz Você não vai conseguir não, hein Ah, caraca Perdi Agora acelero Vamos lá, vamos lá Vamos correndo, amiguinho Tem o coração vindo Desvia tudo Nossa, consegui Consegui ficar em primeiro lugar de novo Não deixa ninguém chegar antes Pinguinzão Ninguém vai chegar mais aqui Caraca, velho O cara conseguiu Mas eu fiquei em primeiro lugar Consegui liberar a caixa E recebi a esquina Zebrona Vamos usar a esquina Zebrona E bora jogar mais uma partida Mas antes Eu quero adicionar A tag do clã aqui Que que é isso, cara Vai jogar sem a tag do clã AB Ó, pra você participar do clã AB É só fazer isso É só fazer isso e bora jogar Vamos lá Vamos ver se tá mais difícil Acelerou Caraca, eu tô rápido pra caramba Eu fui em primeiro lugar de novo Cuidado, desvia Acelera Acelera, acelera E chega em primeiro lugar Agora eu vou tacar um monte de bomba em todo mundo Vou tacar um monte de bomba em todo mundo Bomba não, né? Essas bolotas maneironas aqui Não, sai daqui Seu piruzão Nossa, ele chegou Que viado Nossa Desvia, desvia, desvia Desvia, caraca Nossa, o cara chega antes Eu vou te passar Passei, passei Acerta os caras lá Nossa, esse piru é rápido pra caramba Chegaram, chegaram Nossa, não tô vendo nada Meu Deus O tanto de bola que tá vindo E vou chegar Consegui Peraí Ganhei Mano, tá muito fácil Ganhar nesse joguinho aqui Por que que os caras tem umas skins maneironas E eu não tenho? Vai Vai, acelera Vai, vai, vai Passei Primeirão de novo Agora tá aqui pra baixo aqui Não vou deixar os caras chegar não, velho Consegui, viado Caraca Caraca, 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 caraca Não, velho Ele não conseguiu ganhar Cuidado Levei na cabeça Vamos acelerar Senão a gente vai perder Nossa Levei de novo Falta 20 segundos Ah, quem chega sempre vai ficar lá Entendi Quem chega sempre vai ficar aqui tacando as bolinhas Até alguém conseguir chegar Nossa, aquele link Ele vai conseguir Ok Ei, boa Mas antes disso Liberei o baú E recebi uma skin rara Caraca, olha que skin massa Bora Ó Ah não, aqui dá pra escolher várias skins Ah, rapaz Olha o tempo de skin maneirona que tem Mas olha isso, velho Eu consegui uma das skins mais massa Cadê ela? Essa daqui Nossa, que skin massa Bora jogar com ela Vamos lá Vamos tentar chegar o primeiro Vamos ser o primeiro Vamos ser o primeiro a chegar Já desvia aqui E a gente já vai tomar conta da maquinona Ó, vai ali Vai tac, 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 tac Caraca Não, 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 não Acerta todo mundo Boa Tá chegando lá Ninguém vai chegar aqui mais não Nossa, o cara é bom O cara é bom, o cara é bom O cara é bom O cara conseguiu passar Agora é a minha vez de correr Levei na cabeça Levei na cabeça Que isso, cara Que isso, cara O tanto de bola tá vindo Consegui Boa Lá vem o bichão Lá vem o amiguinho aqui Passou Conseguiu passar Agora é a minha vez Tá vindo até disco voador aqui Mano, desse jeito eu não vou conseguir ganhar Ganhei Vamos escolher outro corredor Deixa eu ver aqui Dá pra escolher esse Não, cara Mas Não, vamos tentar liberar mais um aqui Ou não dá Não tô entendendo nada Comprei aqui alguma coisa Vamos jogar com aquele bichinho lá Ele é maneirão Esse aqui Foi lá com ele Ó, todo mundo vai ter o negócio de correr aqui Acelera Desvia Aqui vai chegar em primeiro Caraca, o cara chegou Mas eu peguei antes também Caraca, a verdade é a licença aí Nossa, mas eu não consigo passar Ninguém vai me acertar Ninguém vai me acertar Ah, boa Cheguei já Lá na frente Pra acertar todo mundo lá Vamos deixar os caras Frenética aqui Acertei no cara bem na chegada Vou acertar o cara ali Vou acertar o cara ali Consegui Tô jogando bem Nossa, o cara chegou, velho Como assim? De novo ganhei Novo recorde Caraca Vou conseguir liberar outra skin Olha que massa Gostei demais Bora jogar com ela Começou Bora lá Bora lá Pera aqui, cara Cheguei no primeiro lugar Nossa, levei Eu cheguei Boa Vai jogando todo mundo Vou jogando desde aqui Ninguém vai me acertar aqui Vou tacando tudo quanto é canto Ah não Ele vai chegar Ele vai chegar Viado Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vão tacando os caras lá Vão tacando os caras lá Nossa, esse cara vai chegar Ó galera Um macetinho aqui Só vim no canto aqui Eita rapaz Só vim aqui no canto E fechou Venci de novo O que é isso? O que é isso, cara? Vamos pra próxima fase É... Vamos comprar Velocidade máxima Beleza Caraca Olha essa fase Vai ser massa demais Caraca, vamos lá Meu Deus do céu Acelerou Vamos pular Ninguém consegue pegar dois Caraca, consegui Galera, não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Essas bolota Vem, ninguém vai conseguir mais Vamos ganhar todo mundo agora, velho Nossa, eu vou falar Ih, a ursa A ursa Acertei ele Eu vou bater o recorde agora, velho Tá acertando todo mundo Nossa, esse cara vai ganhar Ninguém vai conseguir me tirar Novo recorde Galera, é o seguinte Então se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários do vídeo Bolotona Bolotona Beleza Bolotona Porque eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui Bora pra mais uma partida Depois que chega lá, velho É muito fácil Ficar lá Essa fase é muito Legal Cheguei Primeirão Agora eu vou destruir todo mundo Velho Tô frenético Vamos ver Tá aqui em direção Quase não consegui Os caras estão bons Bebezão Olha o bebezão vindo ali Essa fase é muito legal, velho Nossa por pouco No último segundo Olha o piru lá embaixo ali Tá vindo piruzão Vou bater meu recorde, velho Nossa, o piru é rápido Acertei 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 Novo recorde, velho Consegui novo recorde de novo Liberei a caixa Vamos ver qual herói vai vir E veio o zumbizão Bora jogar Mas antes Eu quero mostrar um modo rapidão que tem aqui Ó, pra jogar solo É bem legalzão Ó, a gente vem jogando aqui E é solo É sozinho Mas olha que massa Vem umas vacas Vem um monte de bicho, velho Caraca, tá travando Olha que legal Mas é mais massa jogar contra players Mas desse modo também É bem legalzão Vamos ver a próxima fase É a mesma? Acho que é a mesma Vou jogar rapidinho nela Vamos ver se o zumbizão é bom Ah, é fácil Agora ninguém vai conseguir chegar Olha lá a zebrinha vindo Fica vendo A zebrinha vindo Agora o amiguinho com o chapéu ali Olha lá, olha lá Olha lá o amiguinho com o chapéu Continua ali Agora vamos acertar lá Acertar lá Agora joga ali Ixi, rapaz Aqui lá desviou, hein Agora o amiguinho de chapéu ali Quase que ele conseguiu Nossa, conseguiu Quase Nossa, consegui Nossa, lá vem, lá vem, lá vem Nossa, o cara conseguiu, velho Foi por muito pouco Novo recorde Mesmo assim conseguiu Novo recorde Galera, esse jogo se chama Uppel Run É da maior desenvolvedora de jogos de celular que existe A Voodoo E mano, esse jogo aqui Ele com certeza vai ser um grande sucesso Então se você começar a jogar ele agora Você vai ficar o bonzão Quando esse jogo estourar Você vai ser o rei do jogo Seguinte, se vocês gostarem do vídeo Deixa o like aí Se tiver bastante like Eu vou continuar com gameplays desse joguinho aqui no canal Então galera, muito obrigado por assistirem Se inscrevam no canal Não se esqueçam de comentar a nossa palavra secreta Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau